Sentado a mesa O matinho, a vela acesa, o olho turvo Ou sumiu cascos em disparada Lá por detrás da coxilha E um negrinho gorjeia seu riso Por ter achado a tropia Doiturume da vela prece prometida Encontre minha alma que anda perdida A escuridão da noite ainda me traz Espíritos que vagam sem ter paz Aquerenciando o temor de encontrar Lá fora o fogo insensato Do boi tatá Ahá, são índios e padres, são negros, mulheres e soldados Ahá, que abertão, o rancho e mateiam, trouxendo ao meu lado Que criam-se pela prece Aos braços abertos na cruz Enquanto a vela aquece Os sonhos que povoam Esse rancho de luz Indagam ao Cristo na parede Se pode o mate aumentar a sede Na chama da vela que se desfigura Vejo o campo e nele é luz de loucura Faíscas de atalhas, a morte estampada Muitas batalhas De morrer por nada Murmúrios engasgados em pecado e dor Clamam a meu lado a mão do Redentor Foque na fogueira sem o coração Toma minha prece como extremo um são O aço pela torre vem pedir perdão A fúria da crioja, do sangue nas mãos Ahá, são índios e padres, são negros, mulheres e soldados Ahá, que abertão, o rancho e mateiam, trouxendo ao meu lado Que criam-se pela prece Aos braços abertos na cruz Enquanto a vela aquece Os sonhos que povoam Esse rancho de luz Ahá, são índios e padres, são negros, mulheres e soldados Ahá, que adentram o rancho e mateiam, trouxendo ao meu lado Criam-se pela prece Criam-se pela prece Aos braços abertos na cruz Enquanto a vela aquece Os sonhos que povoam Nesse rancho de luz Doutro lume da vela aquece 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 Doutro lume da vela aquece